E essa de ninguém solta a mão de ninguém? A gente não passa só de um grupo de refém. Refém da sociedade. Refém da prioridade. Refém da precariedade. Refém da racionalidade. Você quer falar do que é foda na vida? Vamos lá. Foda é o preconceito. Foda é o desrespeito. Foda é a moral, sem moralidade nenhuma. Foda é engolir goela abaixo, toda uma estrutura. Estrutura essa que passa de geração em geração, sem sequer um pouco de consideração. Estrutura que esmaga. Estrutura que mata. Estrutura que destrói. Foda é andar por aí e não saber se você volta vivo ou não. Foda é você andar por aí e quase todos te olharem como se estivessem vendo uma aberração. Foda é você não poder ser o que é simplesmente porque há um padrão no qual você não se encaixa. Foda é você crescer sem oportunidades iguais e ter que se virar nos 30 para conseguir qualquer coisa. Foda é renegar a própria cultura para poder ser aceito. Foda é ignorar a sua ancestralidade e toda uma história. Foda é ter que aceitar uma história instituída com personagens que não te representam e nunca vão te representar. Foda é abandonar o seu lar e ter que enfrentar a estrada. Foda é viver em um lugar e não se sentir em casa. Foda é sofrer e alguém achar que é besteira. Ou escutar das pessoas que suas lutas e sofrimentos não passam de mimimis e histerias. Foda é você ser invisível no mundo pela sua própria ótica. Pela falta de referência e representatividade. Foda é ser foda do jeito que você é. E ter um rótulo que vem estampado primeiramente na sua cara. Foda é ouvir que isso não existe. Foda é sobreviver a tantos ataques do bem. Ou melhor, em nome do bem. Foda é alguém enxergar isso e simplesmente continuar parado. Foda é refletir tudo isso e não conseguir entender que há algo de errado. Foda é omissão, repressão, distorção. Foda é ignorar a realidade. É encarar toda essa atrocidade com tanta naturalidade. Isso que é foda. Eu sou o João. Tenho 19 anos. Eu pratico parkour. É uma das coisas que eu mais pratico. Eu gosto muito de me movimentar. De todas as maneiras possíveis. Sempre. Bom, eu sou a Giovana. Tenho 20 anos. Já terminei o ensino médio. Atualmente eu estou trabalhando. Oi, meu nome é Júlia. Eu tenho 16 anos. Eu gosto... Eu sou estudante no momento. Eu gosto de dançar. Gosto de atuar às vezes. Sou um pouco tira ainda por algumas coisas. Nem parece, mas às vezes eu sou. E gosto muito de ouvir música. Oi, gente. Eu sou o Lucas Vittencourt. Eu tenho 18 anos. Atualmente eu sou estudante. E eu sou artista também. Eu faço maquiagem, eu canto, danço. Faço de tudo um pouco. Desde muito cedo. Porque nasci numa família de preto, né? Não é fácil. Você é ensinada isso desde cedo. Então eu sempre entendi que a minoria... Eu fazia parte dessa minoria. Que não era porque eu fazia parte da minoria que eu era menor que isso. Que eu era menor que os outros. E eu acredito que a minoria está ganhando voz. Cada vez mais ganhando voz. Com força. Isso é muito bom de ver. Como que eu enxergo o Brasil hoje? Na verdade, o Brasil praticamente está uma bagunça. O que a gente precisa é um governo melhor. Um governo que entende realmente o que a minoria passa. O que a minoria pensa. O dia a dia. Sem isso, eu acho que enxergar a forma real que está acontecendo. O que o pessoal passa. O pessoal vive. Não vai mudar muita coisa. Bom, eu descobri o meu papel assim que eu também me descobri gay. E eu percebi que eu fazia parte de uma minoria que, na época e assim como hoje, luta constantemente contra o preconceito, contra a homofobia, as agressões. E no momento foi um choque, mas com o tempo passando e me aceitando cada vez mais, eu percebi que me libertar de todas as correntes que me prendiam e mostrar quem eu realmente era. Poderia inspirar outras pessoas a tomarem a mesma coragem que eu tomei. Eu usava muita trancinha. Cabelo trançado. Sempre usei a vida inteira. E toda vez que eu tirava, alguém me perguntava. Ai, cadê o seu cabelo? Isso sempre me incomodou. E por muitos anos eu nunca consegui usar o meu cabelo natural. Até que eu cortei e me adaptei bem melhor assim. E também, quando me perguntavam como é que fazia pra cuidar, pra lavar, como se fosse assim, né? Tira todo dia e bota todo dia. Marcaram a minha história negativamente. Bom, eu tenho uma memória muito vívida na minha cabeça. De... Eu lembro até o ano. Foi em 2017. Foi quando eu comecei a me maquiar e comecei a explorar esse outro lado de quem eu era. De quem eu sou, na verdade. E naquele momento foi um choque pros meus pais me verem dessa forma. Até como eu tô aparecendo pra câmera. E eu lembro de... A minha mãe, ela tirar a maquiagem dos meus olhos à força, assim. E eu não saber relutar. E eu só aceitei aquilo. E aquilo me doeu. Porque ao mesmo tempo que eu sentia a maquiagem sendo apagada do meu rosto, eu sentia a minha essência indo embora junto. Então, quando você falou em criança... Eu... Eu pensei que um dia eu, você mãe... Entendeu? Independente se ela for uma menininha ou um menininho... Eles vão passar pela mesma coisa. Só que... Eu vou tentar ensinar, né? Que... Enfim, eles podem ser o que eles quiserem. Que eles são lindos. E vou dar força pra eles encarar o mundo lá fora. Eu acho que pra todos os jovens que... Que tem algum problema, algum problema de autoestima, insegurança... Eu acho que é importante... Tá sempre se lembrando, sempre perto de pessoas que... Que te lembrem... Que isso... Que você é importante... Que você... Que você... É uma pessoa boa... Que faz diferença... E é sempre bom... Se levantar de manhã e... Se lembrar disso. Eu acho que é isso. A minoria tem voz. Uma linda voz, aliás. A minoria tem voz. E uma linda voz, aliás. A minoria tem voz. 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 Uma linda voz, aliás. E aí